Oi, pessoal! Sejam bem-vindos aqui no Instagram. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Eu marquei essa live porque eu venho fazendo algumas lives nessas últimas semanas, nesses últimos dias, e a gente vem abordando diferentes assuntos. E eu escolho sempre as pessoas que vêm aqui para participar da live para poder trazer informação, prestação de serviços sobre saúde, sobre moda, sobre comportamento, coisas que a gente pode, com certeza, usar no nosso dia-a-dia. Sejam todos bem-vindos. Ai, que delícia! Já tem um montão de gente conectada aqui comigo. E a live de hoje, eu acho que ela vai servir para ajudar muita gente que está com a cabeça cheia de dúvidas sobre o mercado de trabalho. Eu chamei para participar dessa live uma pessoa que eu gosto muito, que eu confio, que trabalha junto comigo, é meu sócio, meu grande amigo. Ele é um dos fundadores do Instituto Hora Hickman, junto comigo. É presidente do Grupo Calais, que é uma empresa que tem mais de 25, 26 anos de expertise em franchising. Ele já liderou diversos grupos de instituições de aperfeiçoamento profissional. Por isso, eu convidei o Sidney Calais, que já deve estar se conectando aqui com a gente. Deixa eu esperar ele chegar aqui para poder entrar aqui. Espera aí, deixa eu ver. Vamos ver aqui. Vamos visualizar aqui. Deixa eu ver se ele já está se conectando com a gente. Sidney Calais já vai entrar aqui. E a gente vai falar sobre diversos assuntos, mas o principal, mercado de trabalho na área da beleza. Eu abri um box. Olha só, o Sidney está chegando aqui junto. Oi, Sidney. Oi, Ana. Tudo bem? Tudo bem? Que prazer te ter aqui, meu amigo. Tudo bom? Prazer, tudo meu. Que bom. Então, vamos aí no mercado cada vez melhor, né? O mercado da beleza fantástico. E vamos aproveitar esse momento, né, Ana? Que está todo mundo com medo, todo mundo confinado, para a gente falar um pouquinho de coisas positivas. Pois é. Como eu estava falando com o pessoal aqui, quando eu abri a live, Sidney, eu venho fazendo algumas lives ao longo dos dias para poder trazer, de alguma forma, coisas úteis para as pessoas. Eu venho trazendo aqui amigos para falar de diversos momentos. Moda, saúde, beleza, comportamento. E hoje eu queria conversar com você sobre esse cenário que a gente está vivendo agora, que é o mercado de trabalho, esse tanto de dúvidas. As pessoas ficam com tanta coisa na cabeça, tantos medos, aquelas perguntas. E depois da quarentena, como é que vai ser? Como é que vai ser o nosso futuro profissional? E o mercado de trabalho? A gente sabe que o número de pessoas desempregadas hoje já era grande antes da pandemia. E agora, depois, durante o corona e pós-quarentena do corona, com certeza o número vai ser ainda maior. E eu queria que você ajudasse a gente a entender um pouquinho mais o que a gente pode fazer para melhorar essa situação, principalmente quando o assunto é mercado da beleza, que é o mercado, que a gente sabe que nesses últimos cinco anos cresceu mais de 550%. As pessoas se identificam muito e, principalmente, mulheres, chefes de família que querem se recolocar profissionalmente ou querem começar uma nova história, tem uma grande chance aí de prosperar muito, né? Verdade, Ana. Esse é um ensinamento muito grande com esse coronavírus, né? O coronavírus mudou a vida do planeta, mudou a vida do mundo. Um bichinho tão pequenininho mudou com a economia, mudou com o psicológico de muitas pessoas, mudou com o que nós tínhamos planejado. Nem o melhor planejador desse mundo podia acreditar nessa paralisação. Mas tem coisas que a gente tira o aprendizado dessa situação, né? Uma delas é a reinvenção. O ser humano, ele está se reinventando. A forma dos seus cuidados, a forma de lidar com as pessoas. A gente tem visto, sabe, Ana, tanta coisa bacana de solidariedade, né? Eu acho que o mundo, ele está... Oi, Sidney. Não sei se todo mundo está sentindo isso, mas o mundo está mais bonito. Voltou? Está cortando um pouquinho o nosso sinal, Sidney. Espera aí. Está me ouvindo bem? Está. Estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem. Será que é o meu aqui? Um pouquinho da conexão, mas... Pode ser um pouquinho da conexão. Tá. Mas vamos lá. Desculpa interromper. Legal. Imagina, Ana. Estava falando que o mundo está mais bonito, né? O céu está mais limpo, os oceanos estão mais limpos, as pessoas estão se cuidando mais, estão mais crentes em Deus, coisa que a gente tinha pouco visto, né? Hoje, assim, o pobre e o rico, quem tem dinheiro, quem não tem, todo mundo está no mesmo risco de pegar o coronavírus. Então, o mercado está mudando e o coronavírus tem feito esse aprendizado para todos nós. E acho que nesse mercado que nós estamos vivendo, as pessoas estão se reinventando, né? Quanto tempo as famílias não ficavam com as suas crianças em casa, ficavam falando com seus filhos, brincando, né? Eu vejo lá os meus filhos hoje conectados com as minhas netas. E isso é uma coisa muito bacana de se ver, a família mais conectada, né? Embora nós tenhamos esse isolamento social, mas a humanidade está mais olhando para dentro de si. Agora, tenha certeza, nós vamos voltar num momento muito difícil para todos nós em dois aspectos. As pessoas vão ter as dificuldades psicológicas, né? E também financeiras. Então, o pós-coronavírus, nós vamos ter dois momentos aí de cada um dos consumidores e cada uma das pessoas que hoje estamos assistindo aqui. o medo, que é o psicológico, o medo de pegar a doença, o medo de se infectar, o medo de ir para lugares que são muito grandes, né? Que tenham muita gente. E outro é o medo financeiro, medo de perder emprego, o medo de não estar podendo pagar suas contas, né? Nós que mexemos com franquia. Hoje, a maioria das nossas franquias estão fechadas, né, Ana? Mas a boa notícia é que algumas cidades já estão abrindo, graças a Deus, e acho que isso vai ser uma recorrência daqui para frente. Mas o que eu posso dizer... Vou começar a retomar devagarinho. Oi? Está retomando, né? Algumas cidades estão começando a retomar os negócios de novo. Sim, graças a Deus. Então, eu acho que, assim, o que a gente tem como ensinamento agora, as pessoas vão se reinventar. E uma das coisas que hoje eu vejo, que eu acredito muito, é a reinvenção profissional, né? Muitas pessoas buscando novas oportunidades de trabalho, novas pessoas buscando oportunidades, e uma delas, que é a nossa expertise, minha e sua, é a área da beleza, né? Sim. Nós que somos aí empreendedores da área da beleza, podemos falar isso com muita propriedade. Essa área da beleza vai crescer ainda mais, né? Aliás, saiu um estudo agora, recente, do Sebrae, que diz exatamente isso. O mundo, principalmente aqui no Brasil, vai ficar muito mais conectado com a beleza, porque as pessoas, quando ficam com o seu psicológico ruim, elas correm para se tratar, correm para mudar o cabelo, correm para melhorar a sua autoestima através da beleza. Então, nós, eu e você, que somos empreendedores desse segmento, podemos dizer que nós estamos no momento certo para poder ajudar muitas pessoas a se reencontrarem profissionalmente. E é esse o motivo da nossa live, poder falar exatamente sobre isso, sobre novas oportunidades, sobre novos comportamentos, porque eu acho também que aquilo que a gente entendia como atendimento, como mercado, antes do isolamento social e o pós-isolamento social, vão ter algumas transformações, pelo menos é o meu ponto de vista. e quem for resiliente, quem for focado e buscar aí um melhoramento, uma de capacitação profissional, acho que vai acabar saindo na frente, com certeza. Então, antes da gente começar, eu abri um box de perguntas para o pessoal aqui no Instagram e recebi uma série de dúvidas muito bacanas que eu quero compartilhar aqui contigo, Signe, mas antes, eu queria que a gente começasse falando um pouco mais sobre os diferenciais do segmento, dos cuidados pessoais e da área da beleza, não só feminino, mas também masculino, porque é um mercado que cresce muito. É verdade, aliás, hoje eu gravei um vídeo da nossa universidade corporativa, dos nossos alunos, do Instituto Ana Rickman, eu gravei um vídeo falando sobre as tendências do setor da beleza. E assim, Ana, é um setor inacreditavelmente grande, é um setor que não para de crescer, então nós temos hoje vários segmentos da área da beleza, masculino e feminino, antigamente falava-se que era só para mulheres, hoje não, o homem está se cuidando, isso não é nenhum menosprezo para a raça masculina, que o cara fala, vai para salão, então não é mais homem, mentira, hoje o homem está se cuidando, o homem está se depilando, no nosso negócio que nós temos, da Mais Laser, por exemplo, nós temos muitos homens fazendo depilação a lasers, nós temos muitos homens fazendo, arrumando as sobrancelhas, muitos homens fazendo cortes de cabelos especiais, e aliás, nós temos muitos homens também trabalhando como profissionais, os grandes exemplos hoje da área da beleza são homens, o teu próprio amigo, Camura, tem uma lista enorme, Celso Camura, Marcelo Gomes, Moisés, é muita gente que eu conheço, a maioria tem homens aí, mas o grupo de mulheres vem aumentando muito também, até porque, quando a gente fala de beleza, não é só cabelo, mas também é cabelo, pele, na área da barbearia, eu vejo pelas nossas alunas também, que estão aumentando muito, mulheres trabalhando com barbearia, não é verdade? É verdade. Para todo mundo. É, eu acho que a área da beleza, ela ficou sem definição de conceito, mulher e homem, todos fazendo o trabalho de renovar as pessoas, de mudar a vida das pessoas, isso é muito legal, porque não existe só um segmento para mulher ou para homem, é por ambos os sexos, todo mundo hoje pode ser profissional na área da beleza. É verdade. Bom, como é que você vê a demanda da área da beleza aqui no Brasil? Daqui para frente, Sidney. Olha, Ana, eu vejo com muito otimismo, eu sou otimista por natureza, mas eu vejo que eu tenho muita coisa bacana para ver aí de futuro. Por exemplo, eu acho que o segmento da área da beleza, ele vai crescer ainda mais, ainda mais, porque assim, eu vejo que quanto mais as pessoas estão com medo, quanto mais elas estão depressivas, mais elas investem na sua autoestima. Então, até para você procurar um emprego, você tem que ir bem, você tem que ir bem alinhado, você tem que ir bem vestido, você tem que ir com o cabelo bem alinhado, então, isso faz parte do nosso contexto, né? Então, a área da beleza, eu vejo que pós-coronavírus, ela vai aumentar ainda mais a sua capacidade de absorção. E hoje nós temos clínicas especializadas em setores, por exemplo, nós dois acabamos de entrar aí numa sociedade bem bacana com uma clínica especializada em olhar, em sobrancelhas, cílios, o rosto. Eu acho que as tendências são para cada dia a mais as pessoas irem se especializando em lugares que são próprios, né? Os salões de cabeleireiro, eles vão mudar também o seu formato. Hoje o salão de cabeleiro já não é mais um salão de cabeleiro habitual. Hoje o salão de cabeleiro, ele também serve para as pessoas se comunicarem, fazerem festas, até para você ter ideia, festas de crianças, chá de despedida, de solteira. O salão virou quase que um lugar temático para festividades. Então, isso tem sido muitas novidades no setor de beleza. E eu tenho certeza absoluta que isso cresce e vai crescer ainda mais. Aproveitando isso que você falou, agora eu estou vendo que tem várias pessoas, eu já vi algumas pessoas chegando aqui junto, até os nossos instrutores do Instituto Naíco, eu quero dar um olá para toda a nossa equipe do Instituto, também a galera da Mais Laser que está chegando aqui, mas me chamou a atenção algumas pessoas aqui nos comentários falando, Ana, eu tenho salão de beleza. Cidine, você tocou agora num assunto de ampliar os olhares sobre o seu próprio salão de beleza. Que dica que você dá para quem tem o seu negócio, está com as portas fechadas e quando voltar, e ela quer trazer coisas novas, ideias novas para dentro do seu salão, quais são alguns itens que ela poderia trazer como novidade? Olha, Ana, é hora de reinvenção, e o brasileiro, ele é experto em reinventar, e eu já estou bolando aí muitas coisas bacanas para nós podermos passar para os nossos alunos, porque nós temos muitos alunos que vão seguir a carreira montando o seu próprio salão, e tem outros que vão trabalhar em salão, não importa qual um dos dois que eles destinarem a sua capacidade intelectual, mas o importante é que esses salões se preparem para um novo modelo de consumo. E qual é esse novo modelo de consumo? Um lugar propício para receber amigos, clientes, um lugar temático onde você possa, em alguns dias da semana, fazer algum tipo de confraternização. Hoje você tem muitas pessoas idosas, mas que hoje estão com saúde perfeita, pessoas idosas antigamente, eu com 60 e poucos anos, na minha idade, eu já era um velhinho esperando a morte chegar. Então, eu acho que esse momento, com a longevidade que está acontecendo com a raça humana e cada dia a mais, há uma oportunidade de buscarmos essas pessoas no período da tarde, por exemplo, que ficam totalmente ociosas em casa, e levar para um salão para que elas façam alguma terapia. O salão pode ser uma terapia também, uma terapia para você fazer alguns encontros familiares, encontros de amigos, além de cuidar da beleza. Então, o salão, ele tem uma linha que ele vai além de ser só aquele salão de cabeleireiro, o salão de manicure, ele tem que propiciar para o cliente uma experiência diferente. Eu acho que esse é o momento de inovar. Então, você que tem um salão, você que está aí hoje nos assistindo, inove o seu salão. De segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, busque algo que vai fazer com que o salão seja diferente no bairro. Um dia propício para você levar as pessoas idosas, levarem para festas, fazer um bolo de confraternização, um chá da tarde. Muitas pessoas podem até ter o lugar do salão, além de se maquiarem, aprender talvez alguma coisa diferente, como o trabalho manual. Então, o salão, ele pode servir de um momento de diversificação de experiências para o consumidor. Muito bom. Boas essas ideias. Ver com outros... Porque, normalmente, as pessoas, quando imaginam um salão de cabeleireiro, vai lá para fazer pé, mão, cabelo, maquiagem, fazer uma barba no máximo, uma depilação e ponto. Mas o que você está sugerindo é que as pessoas realmente olhem com novos olhos e busquem naquele espaço um lugar onde as pessoas se sintam bem e possam ficar mais próximas. Eu acho que as pessoas vão ter bastante sucesso com isso, com certeza. Posso começar abrindo as perguntas aqui que eu recebi? Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Primeira pergunta, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu acho que vale reforçar. Para quem está chegando agora na nossa live, eu estou conversando com o Sidney Calais, meu grande amigo, sócio do Instituto Ana Hickman, meu sócio também, na Mais Laser, ele que é presidente do grupo Calais, que tem mais de 25 anos de tradição no franchising, é um cara que sabe muito sobre o mercado de trabalho e principalmente é uma pessoa que tem muito para ensinar para todo mundo que está assistindo essa live sobre quais são os passos que a gente pode dar, deve buscar como aperfeiçoamento profissional, para a gente poder buscar novos momentos do que vai acontecer daqui para frente na nossa vida. E aí, quem mandou a pergunta foi o Francil Magma. Diz o seguinte, como vai ficar tudo depois que essa quarentena acabar, na sua opinião? Pergunta difícil. É, nós já temos algumas experiências em países como a China que viveu primeiro isso, né, e já está saindo dessa quarentena e o Brasil está um pouquinho para trás porque nós começamos essa doença depois, essa infecção depois. E assim, o que aconteceu na China são algumas experiências muito bacanas. Até eu vi um relatório ontem, bem formado por uma empresa chamada Shopper, eles são especialistas, né, e ele estava dizendo o seguinte, o que as pessoas estão fazendo agora nessa retomada? Primeiro, as pessoas precisam ganhar confiança de novo, né, confiança de consumo. Então, gente, você que tem um salão, você que tem um espaço que seja comunitário para as pessoas, muito cuidado, prepare os seus colaboradores, né, prepare no seguinte, na higiene, principalmente higiene, sabe, Ana? As pessoas vão precisar cuidar muito mais da higienização dos ambientes, dos profissionais, uso de máscara, uso de frequente de álcool gel, lavagem de mãos, isso vai ser obrigatório daqui para frente, coisa que a gente não fazia antigamente, a gente ia para algum lugar, outro, a gente, eu tinha o costume de colocar a mão na boca, então, a gente tem que tomar agora muito cuidado com essa falta de quarentena, porque está todo mundo com muito medo, então, é hora de você pegar o seu cliente e trazer para o seu ambiente de novo, mas com muito cuidado, com muito carinho, é hora de você dar mimos, né, uma coisa que está acontecendo nesse estudo que eu li, mimos, é hora de você presentear os seus clientes com pequenos mimos de volta, uma coisa que eu achei muito interessante é você convidar os familiares dos seus colaboradores para estarem nesse ambiente, porque, veja, todos nós, todos os colaboradores têm a família, convide a família para ir até lá, para entender como que é o nosso princípio de higiene, como é o nosso princípio de cuidados, do manuseio com as pessoas, né, então, nós vamos voltar, inclusive, ainda mais lasers, muito mais preparados do que a gente já era na parte de higiene, a gente já era super rigoroso e agora nós vamos voltar mais rigorosos ainda. No Instituto Ana Hickman, os nossos alunos vão ter uma surpresa muito grande quando entrarem lá, todos vão estar muito mais preparados para receber esses alunos, com lugares mais arejados, com menos gente, acumulada, nós não podemos acumular pessoas. Esse momento requer o seguinte, eu acho que daqui até o final do ano, enquanto não encontrarem uma vacina, enquanto a gente não criar o anticorpo, que ainda ninguém sabe se os anticorpos eles vão para a vida inteira ou se eles vão ser momentâneos, então, enquanto a gente não criar esse anticorpo, muitas pessoas vão ter medo de ir em ambientes que sejam muito carregados. Por exemplo, estádio de futebol, esquece, por enquanto, shows. Agora, os nossos lugares que são menores, com todo o conceito, com todo o cuidado de higiene, eles vão ser novamente conquistados, conquistar os nossos clientes. Então, essa é uma forma, convide os seus familiares, os familiares dos nossos colaboradores para irem nesses lugares e, aos poucos, você vai convidando os amigos, depois, novamente, os clientes vão chegando. Eu acredito, Ana, o brasileiro, ele tem uma recuperação que o mundo inteiro não tem. Nenhum povo tem no mundo uma recuperação inacreditável. Então, eu acredito que em 60, 90 dias, tudo vai voltar praticamente ao normal com o zelo redobrado. Sidney, peraí que a conexão falhou, está voltando aqui, espera só um pouquinho. Acho que a conexão do Sidney... Tá bom. Oi, Sidney, perdi você um pouquinho, voltou agora. Voltou, voltou. Eu falei, então, que tudo vai voltar daqui a 60, 90 dias, mas com um zelo redobrado de higiene. É, eu acho que a questão da volta, até tem algumas pessoas que estão aqui, estou vendo algumas questões falando assim, mas vocês estão pensando em voltar já? Gente, olha só, primeiro, qualquer salão, qualquer clínica, qualquer ambiente de trabalho, só pode voltar após a determinação das suas prefeituras locais, das suas autoridades locais, ou prefeitura, ou governadores, ou enfim, a gente tem que continuar seguindo as regras para poder proteger todo mundo. Todo o nosso papo que a gente está tendo aqui, eu e o Sidney, e respondendo as perguntas, tem a ver com o pós-isolamento social. É o que a gente acredita que tem que acontecer no pós-isolamento social para você melhorar o seu negócio, para quem trabalha com beleza, para quem tem barbearia, para quem tem clínica de estética, para quem tem salão de beleza, ou para quem pretende buscar nesta área um novo emprego, um novo recomeço, porque será a realidade de muitos brasileiros. A gente vai ter que olhar para o lado e falar, poxa vida, perdi meu emprego, e agora? O que eu faço? Eu acho que a área da beleza vai ter oportunidade de poder, vai ter espaço para muita gente, mas a gente também vai precisar buscar aperfeiçoamento profissional, de apresentação, de cuidados, de forma de falar com as pessoas, de forma de cuidar de quem está ao nosso redor. O que o Signe falou muito bem aqui é, voltou o seu negócio, ele começou a funcionar, a primeira coisa, informe das regras com relação ao número de pessoas que já vão poder estar de volta, ao número de profissionais que você já pode receber de volta no seu trabalho. redobra os cuidados com a higiene, com a limpeza e mostra, apresenta isso não só para os seus clientes, mas para a sua equipe também e o Signe deu uma sugestão muito linda aqui e é trazer os familiares dos seus colaboradores para mostrar que o local aonde aquela pessoa trabalha é um local seguro, é um local preparado para poder cuidar de todo mundo que vai estar ali, não só clientes, mas também todos os profissionais envolvidos, achei muito bom isso, muito bom mesmo, Sidney. Legal. Muito bom. Legal. E assim, não esquecemos de sempre falar, cada cidade tem uma lei de quarentena. A capital de São Paulo, São Paulo, capital, está hoje o lugar mais infelizmente afetado por esse coronavírus, então nós vamos demorar um pouquinho mais, mas tem cidades, por exemplo, Santa Catarina, São José dos Campos parece que vai começar a retomar, enfim, é isso que a Ana falou com muita propriedade e tem que obedecer a sua legislação local. Muito bem, vou para a próxima pergunta, agora da Suzana Souza. A pergunta dela é a seguinte, vamos ter que reinventar a nossa economia? Como faremos isso? É uma boa pergunta, a economia realmente, ela vai sofrer... pronta aqui a conexão. Hoje a internet não está querendo me ajudar muito nessa live. Espera aí, voltou. Está caindo um pouquinho, Cid. Você pegou a pergunta ou quer que eu repita? Não, não, eu peguei, peguei. Legal. Suzana, é assim, a economia realmente é um desafio para o mundo inteiro. A China, que tem a maior economia do mundo, assim como os Estados Unidos, estão super afetados e o Brasil também não vai ficar para trás, vai ser afetado também. Porém, eu falo com uma boa notícia do que eu espero. Os pequenos negócios, que são os pequenos negócios de bairro, como salão de beleza, algumas clínicas especializadas em algumas escovas, sombrancelhas, etc., elas vão ter uma recuperação muito maior. Ou seja, a área de beleza, bem-estar e saúde, elas vão sair na frente, porque são áreas que não têm a demanda hoje perdida. Essa demanda está reprimida. Pensem bem, tá? Você não almoça duas vezes, você não janta duas vezes, mas hoje está todo mundo em casa, ávido para quando abrir o salão, quando abrir novamente. Eu estou falando assim, muitas pessoas deixaram de ser loiras nesse período, né? O cabelo voltou a escurecer. Então, o cabelo continuou... O cabelo voltou a escurecer, o fio de cabelo branco que começa a querer apontar de um jeito diferente. É a pele, a sobrancelha que não está mais no lugar. Os cílios que você colocou que já não está mais com a mesma manutenção. Ah, e é tanta coisa assim. É a manicure que a gente faz o truque em casa. Imagina os meninos que fazem todas aquelas barbas estilizadas, os cortes de cabelo que precisam ser feitos. Aí eu vejo... E olha, eu estou falando isso não de bairro chique, não, tá? Eu estou falando de toda... Galera de todas as regiões eu vejo de São Paulo que eu conheço, periferia e tudo mais. Todo mundo é vaidoso e todo mundo quer dar aquele trato legal, quer se cuidar. Mas sabe que por enquanto não está rolando. É, mas vai voltar. Se Deus quiser, quando voltar, essa economia desse setor vai ser talvez a que vai mais se recuperar rapidamente, né? Os outros setores, eles vão demorar mais um pouquinho, principalmente o consumo de bens, de moda, talvez demore um pouquinho mais, mas o consumo de beleza, bem-estar, ele vai muito mais rápido. Então, acredite nisso. Esse setor, se você não é do setor de beleza, procure saber, procure se capacitar com esse mercado, que ele é fantástico. Você nunca vai ficar desempregado nesse setor. Mesmo na quarentena, Ana, tem muitas pessoas que continuam trabalhando, atendendo pessoas em casa. Essas pessoas que estão fora do risco, elas estão recebendo um cuidado, a sua manicure, a sua cabeleireira, com todo cuidado, com cuidado de manuseio, com cuidado dessa pessoa não estar no risco e a pessoa que recebe também não estar no risco. Então, a vida vai seguir o rumo normalmente e o setor de economia, ele já está sofrendo um baque muito grande, mas eu acredito que a recuperação do Brasil vai ser muito rápida. Eu tenho certeza absoluta que, enquanto os outros países da Europa... Deus te ouça! Deus te ouça! Eu tenho certeza, enquanto vários países da Europa demoram muitos meses e anos para se recuperar, o brasileiro tem uma capacidade de reinvenção fantástica. Pode ver quantas crises que nós passamos e não foi? Essa aqui está sendo inusitada, uma crise totalmente diferente por uma crise que é uma crise de um vírus que causa doença. Agora, nós já passamos por várias crises de governos, políticas, econômicas e saímos delas com muita facilidade. Então, o brasileiro se reinventa todo dia. O brasileiro, eu acho que é brasileiro igual resiliência. Quando a gente for colocar o significado de resiliência no dicionário, pode ter certeza que a primeira palavra que vai aparecer é brasileiro, com certeza. eu me preocupo muito com essa questão da recolocação profissional porque a gente vê quantas pessoas em diversos segmentos vêm perdendo seus empregos no varejo e em outras áreas também, na parte da comunicação e as pessoas vão ter que buscar um novo momento. Se não for naquilo que elas já trabalhavam, mas algo que elas possam aprender e recomeçar ali. Eu fico pensando, eu tenho que te confessar, Cidinha, que a minha cabeça está assim, fervilhando de ideias, de pensamentos e de coisas que eu desejo colocar em prática e não só por mim, mas pelos nossos alunos e por pessoas que eu venho cruzando e ideias que vêm acontecendo que eu acho que podem ser também muito importantes para ir para o futuro de muita gente. Mas isso ainda são ideias. O que eu quero realmente é aproveitar esse momento aqui para poder ajudar outras pessoas que mandaram dúvidas. E a próxima é do Marcos Pereira. Essa daqui eu achei muito legal, Sidney. Essa tem super a ver com o que você é um expert no assunto. Marcos Pereira pergunta o seguinte, cursos online durante a quarentena têm o mesmo peso dos presenciais? Eles serão valorizados depois dessa pandemia? Olha, tem sim, inclusive nós do Instituto Ana Hickman temos vários cursos já online e vamos fazer uma outra série não só para a quarentena mas também para a vida inteira. Nós vamos ter uma plataforma de cursos online. O que eu vejo de curso online chama-se aprendizado. Eu acho que hoje não é reconhecido quem tem mais diplomas na parede. Antigamente falavam assim eu tenho diploma da universidade tal, YZ. Hoje não é mais diploma que vale, é capacidade de aprendizado. A informação hoje ela tem um valor inestimável. Então procure ter mais informações, procure se aprimorar, fazer cursos presenciais, cursos online. Você tem que se especializar. Quanto mais informação você receber, mais você fica craque naquele assunto. Eu falo sempre isso para os nossos alunos do Instituto. Não adianta fazer um curso e parar. Você tem que se aprimorar constantemente. Então esse aprimoramento pode ser de várias formas. Pode ser por cursos online, pode ser por cursos presenciais, pode ser pelo misto. Eu acho que também só curso online em alguns segmentos eles não funcionam. Por exemplo, você não vai aprender um curso de barbeiro ou de cabeleireiro online. Você tem que praticar. Você tem que saber como pegar tesoura, você tem que saber algumas técnicas. Por exemplo, colorimetria. Você tem que praticar a coloração primeiro numa cabeça de boneca, depois você vai passando por um modelo vivo e assim sucessivamente. Então existe uma sequência lógica. Agora, tudo que é informação pode ter certeza que é bem-vindo e isso faz parte da gente. Uma coisa que você nunca consegue eliminar é informação e aprendizagem. Aprendizado. Então procure aprender, procure participar. Que nem essa live hoje, nós esperamos que muitas pessoas aí estejam sendo gratas por esse momento e nós por vocês também, por vocês estarem com a gente aqui. Então, continue aprendendo. Tem um comentário aqui muito bonitinho da Pathy, Pathy P. Fister 11. Ela disse que ela faz cursos online e ela diz assim, acho que o ideal é um misto, parte online, parte presencial. Concordo e acho que é o que o Sidney falou aqui, depende muito do momento em que você está aí do curso. Tem aqueles que você pode sim fazer 100% online, mas existem também muitos que você tem a necessidade de ter o curso presencial, que é super importante para uma questão de praticar e ter na mão ali as coisas para poder experimentar a experiência mesmo. Isso mesmo. Bom, a próxima pergunta a gente já respondeu, mas eu acho que vale sim a gente voltar a esse tema que tem muita gente chegando agora para a nossa live, que é a pergunta da Cândida. Ela é dona de salão de beleza e pergunta o que eu posso fazer para inovar o meu salão depois da quarentena? Boa pergunta, Cândida. É o que todos nós estamos aqui falando hoje, batendo bastante nessa tecla. Inove. Se o teu salão hoje é um salão de médio porte ou pequeno porte ou de grande porte, não importa, inove. Traga atrações diferentes para o teu salão. Traga mimo para os seus clientes, né? Hoje todo mundo precisa de um mimo, está todo mundo hoje carente. As pessoas estão tristes, carentes, isoladas da sociedade, né? Isso vai causando um problema até psicológico para muitas pessoas que têm tendências a esse tipo de problema. Então, procure trazer mimos, procure inovar o teu salão com espaços temáticos para você... Ofereça um chá, ofereça um bolo, ofereça um bate-papo quando tudo voltar, tá? Agora não adianta fazer nada disso. quando tudo voltar, ofereça aos dias da semana descontos especiais, tratamentos especiais. Por exemplo, se você está lá com uma pessoa fazendo o cabelo, ofereça para ela uma massagem nos pés, ofereça uma massagem no corpo, enfim, nós temos que inovar. Gente, o cliente, ele está em busca de experiências novas. Se você continuar na mesma balada com o teu salão do que era, pode ter certeza que teus clientes vão continuar e vão buscar algumas alternativas diferentes. Então, é hora de inovar. Experiências diferentes. Busque alguma coisa que seja bacana. E uma delas é criar trabalhos temáticos. Faça um dia da semana o teu salão virar um centro de encontro para as comunidades que ficam isoladas hoje, comunidades que são propícias a não terem atividade no período da tarde da manhã. Então, você pode fazer com que as pessoas vão até o teu salão não só para cuidar da beleza, mas para fazerem relacionamento social. Então, eu acho que o salão vai mudar um pouquinho a cara também. Deixa eu aproveitar essa dica que você deu agora. Teve uma pessoa aqui que eu perdi nos comentários, mas ela, eu lembro, eu consegui ler aqui o comentário dela, eu perdi só o nome Me Perdoe. Ela disse que tem uma loja de roupas no bairro e ela queria saber o que ela pode fazer para inovar. Eu acho que o que o Sidney falou aqui, ele é uma dica muito bem-vinda não só para salões de beleza, mas também para lojas, pequenas lojas de moda, pode ser boutique, pode ser aquela lojinha pequenininha de 32 metros quadrados, de 25 metros quadrados, mas você proporcionar experiências para as suas já clientes ou para novas clientes que chegarem até o seu estabelecimento é super bacana. Como é que você pode fazer isso? O Sidney falou aqui com relação à parte da beleza. Ofereça uma massagem nos pés, isso é uma cortesia. Ofereça uma massagem no corpo, algum tratamento capilar, alguma hidratação, alguma coisa que a sua cliente ainda não fez e você quer que ela conheça aquele tipo de serviço que você tem ali. Dê esse Mimoela. Já para um estabelecimento de moda, você pode fazer coisas pequenininhas também assim, que tenham a ver com produtos que você tenha ao seu espaço, que possam ter um custo pequeno, mas que possam te trazer um benefício grande, como a gente chama isso também de brinde, mas eu prefiro chamar isso de presente ou também servir um bom cafezinho, um bolo, um chá, fazer um cantinho bem fofo, feminino dentro do seu espaço ali para receber essas clientes. Não querer apenas que ela entre na sua loja, olhe a roupa ou aquele acessório e vá embora. Tenha tempo de conversar, tenha tempo de saber entender o que ela precisa e principalmente de dar carinho para essas pessoas. Está todo mundo em casa, fechado, está todo mundo longe, seres humanos, a gente quer sim ter essa proximidade e eu acho que quem tiver um bom sorriso no rosto, estiver pronto para poder receber, com certeza vai sair na frente. acho que isso é uma das coisas que vale a pena reforçar aqui não só para salão mas para as lojas também e transformar a sua loja num espaço realmente de relacionamento, de ter mulheres ali o tempo todo, amigas para poder se encontrar, um ponto de encontro. E não só, por exemplo, nós temos as barbearias que funcionam também muito bem para isso. A barbearia já tem hoje milhar, já tem hoje setores mais masculinos onde os homens também podem fazer esse tipo de trabalho. Agora aproveitando Ana, na de moda, eu vou dar uma dica. Se você tem uma loja de moda que é um setor que realmente está sofrendo muito. Eu acho que é um dos que mais está sofrendo quando se fala do mundo de moda e beleza. É. Pessoário está sofrendo bastante. Está sofrendo bastante. Então, minha dica para vocês, complementando essa da Ana, pegue lá um profissional e coloque lá um dia um profissional para fazer uma maquiagem. pega um profissional de... Como chama aquela pessoa que cuida da parte estética da pessoa? De roupa? É... Pode ser ou visagista ou uma personal stylist. Personal styler. Esse é o nome. Isso. Pega uma profissional styler, coloca lá de plantão na sua unidade, na sua loja. Para fazer consultoria, é uma boa ideia também. É muito legal. Porque, às vezes, uma roupa cai melhor do que a outra e a personal consegue desenhar o modelo que vai se encaixar com o corpo daquela cliente. Isso é uma coisa gratuita que é um mimo que você oferece para o seu cliente como se fosse uma consultoria gratuita. A Joy Underline Acessoria deu uma ideia boa aqui. Proporcionar eventos diferentes para os clientes, tanto em salão quanto nas lojas. É uma coisa muito legal de ser pensada. E a gente pode fazer isso de um jeito que não tenha um custo alto porque também não pode pesar no seu caixa no final do mês. As pessoas precisam fechar. Então, você buscar soluções que possam ser legais. Aí vai minha dica aqui agora de influenciadora para a turma que está assistindo. Dá uma pesquisada no seu bairro. Hoje em dia, rede social é um mecanismo muito forte para trazer novos clientes. Conheça quem são os influenciadores da sua região. E eu não estou falando de gente com milhões, trilhões de seguidores. Eu estou falando de pessoas que conversam com pessoas da sua rua, do seu bairro e faça uma troca de trabalho com ela. Eu acho que todo mundo pode se beneficiar nessa hora com quem faz a propaganda e quem precisa da propaganda para trazer os novos clientes. E para salão também, quando o assunto é beleza, a mesma coisa. mostrar para o pessoal do seu bairro o seu serviço que ainda não conhecem. Eu acho que é super bacana também. Ana, sabe uma coisa para complementar isso que você falou? É hora de agora nós ajudarmos os pequenos comerciantes dos bairros. Sim. Então, se você mora, logicamente, onde a gente mora hoje, tem os pequenos comerciantes, tem o pequeno salão, tem a pequena loja de roupa, tem a pequena mercearia, padaria. É hora de ajudar esses pequenos comerciantes. Como você faz isso? Dando algum brinde, algum brinde da sua loja para ele, fazendo uma troca de sinergia entre vocês, comerciantes. todo mundo tem que se ajudar agora, sabe, gente? É hora agora de darmos as mãos. Todo mundo, no sentido figurado, porque ninguém pode se dar a mão hoje, no sentido figurado, todo mundo se ajudar, os pequenos comerciantes se ajudarem. Então, o dono da padaria vai ajudar o pequeno salão, o pequeno salão vai ajudar o pequeno comerciante do bairro e o bairro começa a crescer. O bairro começa a crescer, o município começa a crescer, o estado começa a crescer e o Brasil continua crescendo. Então, vem num espiral de crescimento. Os pequenininhos ajudando essa onda, é como se fosse uma onda, tira você uma pedrinha no rio, ele vai criando aquela rede, aquele rede moinho, vai criando aquela extensão. Isso é o que a gente fala, o pequeno comerciante se ajudando. E eu acho que isso faz todo sentido. Então, pegue aí você que é comerciante, fale com aquela pessoa que talvez você nunca se relacionou. às vezes a gente chega, abre a porta, vai direto e fica lá. Fala com os seus vizinhos que também são comerciantes. Ofereça para ele alguma promoção. De repente, a esposa dele nunca entrou na sua loja para comprar uma roupa. De repente, o dono da padaria nunca foi no seu salão, a esposa dele nunca foi no seu salão. Então, gente, é hora de divulgar no seu bairro o seu negócio. Boa, boa, muito bem colocado. Para a gente terminar, Sidney, eu separei uma pergunta aqui que é de uma das nossas alunas do Instituto Ana Hickman. Eu não sei de qual unidade ela é porque ela não se identificou aqui nas perguntas, mas ela é a Liginda. Ela diz o seguinte, sou aluna do Instituto Ana Hickman e essa semana eu comecei um canal de make no Insta. Quais dicas você tem para o engajamento? Bom, primeiro, eu acho que ela já começou muito bem. Uma aluna da nossa escola buscando aí uma forma de mostrar o que ela está aprendendo, mostrar o trabalho dela. A rede social, hoje em dia, é um meio de comunicação muito usado por todos e não importa a idade. Já se foi o tempo em que se dizia que era só da turma mais jovem que a rede social era importante. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e tudo que você puder imaginar é importante sim. Agora, com relação ao Instagram, se eu posso dar uma dica para você que está começando agora, comece a olhar um pouco das informações que o Instagram te fornece sobre a sua conta. Os seus melhores dias, os seus melhores horários, para você optar em postar naquele momento e não sair enchendo o seu feed com um monte de fotos uma atrás da outra, que isso não vai trazer engajamento. Pelo contrário, vai fazer com que o número de acesso a sua conta, com certeza eles vão cair. Então, assim, primeira coisa, escolher o melhor dia e o melhor horário e caprichar na imagem que você vai publicar, seja vídeo, curto, IGTV, um carrossel de fotos, não importa, mas faça com carinho, faça com qualidade, procure uma boa luz, uma boa edição. Principalmente quando a gente fala de maquiagem, então tem que ter qualidade, pode ser feito, eu faço tudo de celular, gente, mas tem que mesmo assim ter qualidade. E depois, é tipo postar no máximo de duas a três fotos no dia, no máximo, não mais do que isso, eu prefiro no máximo uma só, mas se você precisa mostrar mais do seu material, no máximo três imagens, três publicações ao longo do seu dia, isso vai com certeza ajudar bastante. Espero que eu tenha podido responder. Liginda, nossa aluna lá do Instituto Dona Ritman. Fantástico. Fantástico. Eu amo rede social, cada vez, estudo muito isso, faz parte do meu trabalho e eu venho percebendo o quanto isso vem, o quanto a rede social é capaz de conectar as pessoas, não só para informações, agora durante esse período de isolamento social, período de quarentena, mas também de fazer com que as pessoas comecem o seu novo negócio, comecem a publicar, a levar até o vizinho coisas que às vezes a gente não consegue. Então, assim, olhar para as redes sociais com carinho é importante sim e saber usar com responsabilidade. Isso é uma outra coisa muito importante, a gente usar a rede social com responsabilidade. Aliás, Ana, eu quero deixar aqui uma mensagem para todos que estão aqui acompanhando essa live hoje. Nós vamos começar a partir da semana que vem várias lives com os nossos professores do Instituto Ana Hickman. Eu quero, inclusive, que você coloque no seu Instagram e nos outros caráteres. Vai estar nos stories todos os links para todas as aulas online que a gente vai colocar. Olha, gente, são os nossos professores do Instituto Ana Hickman que vão fazer várias lives. Aliás, eu estava, antes de entrar aqui, eu estava vendo a live do nosso professor, o Augusto, fazendo hoje de uma maquiagem. O Augusto estava arrasando na maquiagem que eu vi que ele fez, ela toda com um pop art no rosto. Pop art. Que ele está assistindo a gente agora, eu amei. É, pop art. Toda aquela parte azul que ele fez aqui, maravilhoso. Muito legal. Então, eu quero convidar todos aqui para participarem das lives que nós vamos ter. Os nossos alunos, por favor, participem. E quem não é aluno, também. Nós vamos ter várias lives. Está aberto para todo mundo. Nós vamos ter três lives por semana. Maravilhoso, maravilhoso. Todos os nossos professores, nós vamos divulgar isso no nosso site do Instituto Ana Hickman, na minha rede social, na rede social da Ana. Então, participem. Vai ser bacana, aproveitando essa quarentena que está acabando, se Deus quiser. Mais alguns dias, nós já vamos voltar aí quase à normalidade. Então, aproveitem esses tempos para se aprimorarem. É isso aí. Sidney, queria muito te agradecer, viu, pela participação aqui. Se a galera curtiu, deixa aí nos comentários para a gente poder retomar esse assunto em outro momento e poder trazer mais novidades para todo mundo. Obrigada, meu amigo. Obrigada mesmo. Se cuide. Muito obrigado. Estou me cuidando. Eu quero desejar aqui para todos também que se cuidem. E assim, gente, se conectem nesse momento, não só às redes sociais, mas se conectem a Deus. Esse é o momento de você estar mais antenado com Deus. O mundo está mudando e nós precisamos cada dia mais estar de joelhos no chão, se humilhando e pedindo para Deus que nos ajude. Eu tenho certeza que os que vão vencer essa batalha são aqueles que mais orarem e que mais estiverem em conexão com Deus. Amém. Tem toda razão. Obrigada, Sidney. Obrigada, Ana. É um prazerzão estar com você e ser a sua sócia é a coisa mais gratificante desse mundo. Muito obrigado. Beijo, Sidney. Fica com Deus. Ficar com Deus também. Obrigado, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Pessoal, olha, fiquei muito feliz com todas as pessoas que participaram, com todos os comentários. Me perdoem se a gente não pode responder aí todo mundo, mas o que eu quero dizer para vocês é que assim, essa foi a primeira live que eu abri aqui para poder falar do mercado de trabalho. Como eu falei antes para o Sidney, eu me preocupo muito com isso e venho pensando em diversas ideias para poder realmente trazer oportunidades para as pessoas. Então, aguardem que em breve eu estou de volta com novidades, viu? Muito em breve. Beijo grande e até a próxima live. Tchau. 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 Tchau.